Música Gente, vocês sabem onde é que eu estou? Na Casa Máxima E eu amo vir nessa loja aqui Porque eu sou fã da Casa Máxima Número 1 Sou fã número 1 E hoje eu não tenho arquiteto Hoje sou eu que vou fazer a matéria Mas eu adoro fazer a matéria aqui Porque aqui tem tudo que eu gosto Eu não sei se vocês sabem Mas eu me mudei há pouco tempo E os meus tapetes são todos aqui da Casa Máxima A Casa Máxima trabalha com tapetes de várias procedências E hoje eu vou mostrar uns lançamentos pra vocês Esse aqui, ó, que eu estou em cima Ele é um lançamento Olhem que coisa mais chique Esse tapete marinho com branco, gente É uma coisa assim Meia inspiração Ralph Lauren Vocês não acham? Esses tapetes Eles podem ser encomendados Em qualquer tamanho Tá? Eles têm muitas estampas Eles têm desconto à vista E se você quiser fazer no cartão Você pode pagar em até 5 vezes A Casa Máxima tem os produtos Todos à pronta entrega A gente já sai, ó, com eles nas costas Isso é a melhor coisa Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Do que são os tapetes que chegaram Esse aqui, ó Ele é super, super macio Eu tô adorando ele E eu acho muito chique Marinho com branco Vocês sabiam? E agora a gente vai caminhar E ver mais algumas coisas Ó, gente Tem os persas também Por encomenda, tá? Aqui a gente consegue comprar Qualquer tipo de tapete Depende do gosto da pessoa E essas novidades aqui Que chegaram, ó Eles são muito lindos, ó Gente, olha aqui, ó Esse aqui é uma outra versão Daquele que eu mostrei pra vocês Do azul e branco E eu, pessoalmente Eu adoro um tapete persa Mas eu gosto de misturar também Com esse tipo de tapete, ó, gente Porque eu acho que fica super chique Tá? E depende da linguagem do ambiente, né? Eu acho que fica muito legal E aqui na Casa Máxima Além, claro, de todos os tecidos A pronta entrega De alguns objetos de decoração Almofadas, ó Que tem muitas e muitas e muitas A gente encontra uma linha de tapetes Enorme, maravilhosa Claro que sempre com o preço Muito bom Como todo produto Casa Máxima E a Casa Máxima Não esqueçam Também tem confecção de cortinas De colchas, tá? Que vocês vão ver ali, ó A gente tem uma cama montada E esses tapetes maravilhosos Enfim A gente pensa em vestir a casa Olhem esse aqui, gente Se não tá lindo também A gente pensa em vestir a casa A gente só pode pensar em Casa Máxima, não é? A Casa Máxima tem dois endereços em Porto Alegre Uma na Venceslau Escobar Pra quem mora na Zona Sul E outra aqui na Benjamin Constant E isso tem dois endereços E daqui momento